E aí, pessoal! Beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer 200 mil virar 1 milhão e meio? Bora lá então, pessoal! Exatamente! Método de dinheiro solo infinito no GTA Online, fácil, fácil, funcionando, aproveite! Pessoal, eu quero aproveitar logo no início e pedir para vocês aquela força no canal com o seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Reparem aí as minhas fichas. Eu tenho 219.075 em fichas. O segredo desse método, que eu já trouxe aqui no canal algumas vezes, eu vou girar a roleta para ver se eu ganho um pouquinho mais de fichas aí, é você ter mais ou menos umas 100 mil fichas e ficar até 5 minutos, no máximo 5 minutos, jogando naquela máquina de diamante lá atrás que já mostro para vocês. Apostando sempre o máximo. Deu 5 minutos que você está jogando, fecha o jogo sem sair da máquina, volta para o jogo. Isso só vai fechar o jogo se você não ganhar nada, ok? Aí você volta, começa tudo de novo, fica apostando lá 2.500 fichas, que é a aposta máxima até você ganhar. Desde que, ou até você ganhar, chegue em 5 minutos, senão vai carregar seu jogo e as fichas vão perder. Eu vou entrar aqui na máquina, eu tenho que fechar o jogo em 5 minutos para que eu não perca absolutamente nada de fichas, beleza pessoal? Vou fazer a aposta máxima 2.500, veja aí o que eu vou ganhar. Só que é o seguinte, ali está marcando que o máximo é 500 mil. Não, eu vou ganhar 1.250.000 fichas na aposta máxima. Depois você troca as suas fichas por dinheiro no caixa. Não tem nenhuma perda de valor. Vou ficar aqui apostando. Presta atenção, não vou acelerar o vídeo, não vou cortar o vídeo. Meu objetivo é ganhar 1.250.000. Mas se eu ganhar menos, tudo bem também. Porque se você conseguir aqui 3 figuras iguais, você vai ganhar um bom dinheiro. Eu já ganhei 700.000, já ganhei 1.120.000. Agora eu quero ganhar 1.250.000. Outra coisa, use sempre a mesma máquina. Porque quanto mais você usar essa máquina aqui, maior a chance de você ganhar. Não troca de máquina. Sempre indo na mesma máquina. Vocês lembram aqui no canal, né? Que eu já ganhei várias vezes aqui. Inclusive ganhei em live, né? Ou seja, ao vivo fazendo o método para vocês. Ao vivo eu ganhei. E se você já ganhou também, coloca aí nos comentários desse vídeo que você ganhou. Pessoal, é um método de dinheiro solo. É um glitch. Por que é um glitch? Porque o glitch é aquilo que você... É uma falha existente no jogo. Por exemplo, se eu perdi fichas, como eu estou perdendo agora aí. E eu fechar o jogo e voltasse para o jogo. Deveria continuar perdendo as fichas. Aí o jogo estaria correto. Como não salva, eu volto para o início. Isso quer dizer que é uma falha existente. Então, uma falha existente é um glitch, ok? O pessoal pensa que glitch é só duplicação de carro. Ou só se fizer 500 mil para não é. É um glitch. Não. Tudo aquilo que você leva um benefício extra oficial do jogo. É uma falha existente. Ou seja, é um glitch. Estou falando com vocês aí. Então, quero te convidar para fazer parte de algum comando do HuntersClan. Vai no nosso Discord. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o link do nosso Discord. Vai na aba Comandos. Chegando lá na aba Comandos. Tem um PDF, um arquivo. Clica nele e você vai ver as instruções. O que você tem que fazer. E vai ver também os links dos comandos oficiais. Outra forma de você entrar no comando do HuntersClan. É se tornando membro do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube? Tem um comando exclusivo para você? Simples. Clica no botão embaixo desse vídeo. Seja membro. Ou então no link que está na descrição do vídeo. Seja membro. Para ver todos os benefícios e as condições. Lembrando. Tem que ficar aqui mais ou menos 5 minutos. Até 5 minutos. E por que até 5 minutos na máquina? Pessoal. Porque se passar de 8 minutos na máquina. O jogo tem um autosave. Esse autosave é em outro 8 minutos. Ou seja. Se eu ficar aqui na máquina. Eu vou perder ficha. Se eu não ganhar nada. Eu vou perder. Então antes que você perca. Você vai ficar aqui 5 minutos. Em até 5 minutos. Você tem uma margem de segurança bastante grande. Para não perder nenhuma ficha. Se você fechar o jogo. Porque você não ganhou. Ok? É um glitch. Da roleta infinita também. Que é a mesma coisa. Quando você gira a roleta lá. E você não ganha o carro. Aí no caso da roleta infinita. Você tem que fechar o jogo imediatamente. Funciona da mesma forma. Vou fechar o jogo. Daqui mesmo. Não sai da máquina. Fecha o jogo. Deu 5 minutos. De vídeo. De vídeo na realidade. Mas é 5 minutos na máquina. Poderia ter ficado um pouquinho mais. Fecha o jogo. Volta para o jogo. Não vou acelerar o vídeo. Não vou cortar o vídeo. Vou deixar o tempo normal. Correndo aí. Para vocês verem. Que é glitch. Fácil. Fácil. Funcionando. Aproveitem. Eu aproveito o que? Eu peço para vocês. Like no vídeo pessoal. No comentário fixo desse vídeo. Eu vou deixar para vocês também. Para vocês também. Outros glitches. Fácil. Fácil. Funcionando. Aproveite para vocês aproveitarem. Ainda hoje. Lembrando que toda quinta-feira. Tem live aqui no canal. A partir das 5h30 da manhã. E você não pode perder. Vai chegar carro novo. E vai ter muito tempo. Muita coisa legal nessa live. Então se você quer acordar cedinho. Venha para a nossa live aí. 5h30 da manhã. Quinta-feira. Live de atualização do GTA Online. Com todas as novidades. Em primeira mão. Para vocês aqui no canal Hunters Clan. Já estou voltando. Cai aqui no modo história. Aperto o botão Options. GTA Online. Jogar GTA Online. Vou para uma sessão. Apenas por convite. GTA Online. Por que a sessão apenas por convite? Para evitar que eu chegue em uma sessão pública. E tem alguém naquela máquina ali. Tá pessoal. Só por isso. Use sempre a mesma máquina. Meu objetivo. É ganhar 1 milhão 250 mil. Solo. Sem fazer quase nada. Sem ter nada. Eu sei que tem o pessoal de Portugal. Alguns países que não tem acesso ao cassino. Não fica triste. No canal tem um método para você jogar. Por exemplo. Lá em Portugal. No cassino. Dá uma olhadinha aí na busca do canal. Jogar no cassino em Portugal. Olhem também nos comentários fixos daquele vídeo. Porque se teve alguma atualização no método. Está no comentário fixo daquele vídeo. Estou chegando aqui. Vejam o tempo. Estou aqui com 6 minutos 56. Aproximados minutos de vídeo. 7 minutos agora. Vamos lá embaixo. Ah detalhe. Eu girei a roleta do carro. Do cassino. O tempo ali não valeu para mim. Ele vai contar como se realmente eu girei a roleta. Até porque eu fiquei aqui. O roleta infinita. É assim que você gira a roleta infinita. Você já tem que fechar o jogo. Se você não ganhar. Você não pode esperar o tempo que eu esperei aqui não. Vamos até a máquina. Lá do fundo. Lá embaixo. Vejam. Não consigo girar a roleta. Se bem que aparece para vocês aí já. Logo que eu entrei aqui. No canto inferior direito da tela. Aparecia a mensagem. O tempo que faltava para girar a roleta. Vamos para a máquina. Certa para a direita. E agora eu vou ficar aqui. Aproximadamente mais 5 minutos. Até 5 minutos. Se eu não ganhar um bom valor. Fecha o jogo sem sair da máquina. Se eu ganhar. Saiu da máquina. Troca o traje para salvar. Vamos lá. Vamos apostar. Aposta máxima. Apretei triângulo. 2.500 fichas. Meu objetivo. É 1.250.000. Tem que ser os 3 diamantes. 3 diamantes. Por favor. Venham. Tem que ter paciência. Não vai ficar. Ah, fiquei aqui meia hora e não ganhei nada. Se ficar meia hora você não vai ganhar nada não. Você vai perder. Tá bom? É de 5 em 5 minutos no máximo. Quero 3 diamantes para ganhar 1.250.000. Opa. 1.250.000. Ó, a segunda vez foi em 1 minuto, né? Em 1 minuto. 1.250.000. Solo. O que você vai fazer agora? Você vai sair da máquina. Vai trocar o traje. Vai esperar carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela. Aí sim, você pode fechar o jogo. Mas espera mais 1 minuto aqui, tá? Antes de fechar o jogo. Beleza, pessoal? Vamos trocar o traje. Esperar carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da tela. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do método do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E aí 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 E aí